Goiás já descartou mais de 10 casos de coronavírus. As autoridades de saúde consideram a possibilidade da doença apenas nos seguintes casos. Quando o paciente esteve fora do país nos últimos 14 dias, antes dos sintomas aparecerem ou teve contato com alguém com o vírus já confirmado. A superintendente de vigilância em saúde explica que os sintomas do coronavírus se parecem com o de outras doenças. Pessoas que apresentem febre e mais um sintoma respiratório, que pode ser tosse ou dificuldade para respirar, e que estiveram em algum desses países nos últimos 14 dias, que são 16 países, esses sim vão ser considerados casos suspeitos. Portanto, para reforçar sintomas como gripe forte, febre alta que não passa e dificuldades para respirar sem que o paciente tenha ido para outro país ou tido contato próximo com alguém que já está doente, descartam a possibilidade de coronavírus. Todas as unidades de saúde de Goiás estão orientadas sobre como diagnosticar possíveis suspeitas de coronavírus. Qualquer paciente que se encaixe no perfil deve ser questionado sobre o histórico de viagens dele para o exterior, ou então sobre o contato com pessoas que viajaram para fora do Brasil. Depois disso, essas informações vão ser registradas e o paciente vai passar por exames. Se a suspeita ainda permanecer, aí sim ele será encaminhado para um tratamento específico. Portanto, o paciente precisa buscar primeiro a unidade de saúde mais próxima da casa dele. Lá, ele vai receber as orientações necessárias e ser avaliado. Depois disso, se a suspeita for confirmada, será encaminhado para o HDT. Mas nem sempre existe a necessidade de que ele fique internado no hospital. Dependendo da situação clínica do paciente, o médico vai avaliar se ele precisa ficar internado ou não. Não é o fato dele ser suspeito que caracteriza obrigatoriamente uma internação.